Olá, eu me chamo Eduardo Machado e vou falar sobre o projeto que desenvolvo no Centro para Desenvolvimento de Novas Energias. Atualmente, sob supervisão do professor Rafael Nagal, sou vinculado ao Instituto de Química da Unicamp, no programa de pós-doutorado. O projeto que desenvolvo faz parte da divisão número 1, Carregadores de Energia Denso. No centro, há diferentes divisões, cada uma responsável por responder a um grande tópico. Mais especificamente, a nossa divisão propõe desenvolver métodos e materiais que tenham alta eficiência e baixo custo para conversão de luz solar em combustíveis solares, como por exemplo, hidrogênio e metanol e conversão direta em energia elétrica. Mais específico, dentro de cada divisão, há diferentes projetos que visam abordar o mesmo tópico de diferentes formas. Então, por exemplo, dentro da nossa divisão, nós temos um projeto que visa a conversão de CO2 a produtos de interesse, produção de hidrogênio a partir da água e a conversão de energia solar em energia elétrica. O projeto do qual eu faço parte tem como objetivo o desenvolvimento de um aparato experimental para se monitorar em tempo real processos e materiais que participem dessa geração de energia. Então, nós desenvolvemos o aparato experimental que permite fazer essa medida em tempo real de forma contrária ao que é normalmente feito. Em experimentos convencionais, ao se monitorar o produto de uma reação ou a condição de um material após determinada reação, é necessário aguardar que o processo chegue ao final, se desmonte todo o aparato experimental para ir avaliar a condição do material ou os produtos formados. Essa abordagem, apesar de mais simples, traz alguns problemas, pois nós diminuímos a precisão da nossa análise, pois podem ocorrer interferências no transporte da amostra para o outro equipamento, assim como dificulta o processo de sincronização da nossa resposta com o procedimento experimental sendo aplicado. Assim, faz-se necessário desenvolver técnicas que sejam capazes de monitorar em tempo real no mesmo ambiente em que a reação se procede, para aumentar a precisão e facilitar a relação com a condição experimental empregada. O tipo de informação importante a ser obtida em medidas em tempo real refere-se, por exemplo, a uma degradação do seu material frente à reação ou, ao longo do experimento, alguma variação de alguma condição experimental, como ela impacta na reação de interesse. No nosso projeto, há diversas técnicas sendo desenvolvidas, utilizadas o aparato experimental para permitir que essas técnicas sejam adaptadas às reações de interesse, e a técnica da qual sou responsável se chama elipsomicroscopia para imagens de superfície. Essa técnica baseia-se na detecção de uma luz refletida após a incidência sobre um material, uma superfície. A interação da luz com esse material causa uma mudança em alguns dos seus componentes, o que gera um contraste na luz refletida que é detectado por uma câmera. Essa informação nos dá uma ideia do que está acontecendo na superfície do nosso material durante um determinado processo, o que é muito importante para se monitorar, por exemplo, a degradação do material. Usualmente, as técnicas empregadas conferem uma resolução que nós chamamos de temporal, ou seja, elas mostram a variação de uma propriedade ao longo do tempo. Entretanto, falta informação a respeito da condição espacial, ou seja, o que acontece na superfície do material como um todo. A elipsomicroscopia, como toda microscopia, gera uma imagem que é capaz de mostrar a condição do material em tempo real ao longo do processo em diferentes partes dessa superfície, o que contribui no monitoramento, por exemplo, de degradação ou no monitoramento de variações indesejadas de composição desse material. Mas qual é a importância de se estudar a fundo esses processos? Bem, para se aplicar em larga escala uma nova tecnologia, é necessário conhecer como esse material funciona não apenas em condição no laboratório, mas sim frente a condições ambientais. Portanto, é importante estudar a fundo e conhecer o material para poder fazer aplicação em larga escala, mantendo a eficiência obtida em laboratório. Então, o objetivo do nosso projeto é auxiliar os outros projetos dessa divisão, criando técnicas que permitam o monitoramento em tempo real das reações e a condição dos materiais ao longo dessas reações para viabilizar, então, processos de maior eficiência e menor custo para a conversão de energia solar em combustíveis solares. Música 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 Música